Pessoal, nós estamos aqui no recinto do nosso rignex, vamos colocar uma tela ali, o quadro de tela já está pronto, isso aqui vai dar para o suco de liveirão que vai ser ao lado, já está dando pra ver até a parte de cima onde vai receber a tela, então aqui vai levar uma grade, um quadro que já está ali fora com tela, o rapaz está cortando ali e é aqui onde vai ficar nossas árvores para poder refrigerar bastante, pode ir lá, mete bronca lá, nós vamos mostrar para vocês ainda lá fora, como é que está ficando a obra aí, tá vendo aqui para o lado de fora, o pedreiro já rebocou aquela parte lá em cima, terminou o oito, mas aqui vai levar o quadro que está aqui, você vê que você vai fazer. Então vai ter acesso aqui, o super viveirão, os pássaros vão voar aqui, daqui vão poder estar olhando para lá e o vento daqui vai circular para lá, porque a gente vai ser turutelo, já rebocou ali, alciou um pouquinho a paredinha, ali embaixo vai ser o local dos agapones, as matrizes vão ficar ali, filhotada a gente solta aqui, mas as matrizes vão ficar ali, vamos gramar também, já está arrumando ali, como eu falo sempre, muita obra, muita coisa para fazer, mas a gente não pode se animar, já dá trabalho, tudo dá trabalho, já estamos planejando para 2024, 2023 já estamos aí indo embora, já está indo embora, 2023, daqui a pouco 2024 está chegando, e aí a gente quer estar com isso aqui tudo arrumadinho, essa semana ainda o pedreiro, acho que sexta-feira, não sei, talvez não consiga, mas semana que vem ele termina aquela parede lá, é a parede maior que tem aqui para poder, que falta, né, para poder terminar aquilo lá, ali embaixo já está ficando arrumadinho, vamos começar a gramar aqui, já pedi a grama o carro, vai trazer mais grama, vai trazer mais barro, e estou com vontade, pessoal, de mudar um pouquinho o nosso projeto, aqui, eu viajei por semana, tirei uma foto aí, de um, esqueci o nome, não sei se pegou lá, não sei, isso é redondão, com as madeiras bem bacanas, em cima, lá onde eu tirei foto, usaram telhas, telhas eternites, se não me engano, brasilites, né, telhas de amianto, eu aqui estou com vontade de fazer com sapete, está surgindo uma ideia aqui, a gente vai fazer um círculo aqui, vai fazer uma sombra aqui para dados, vamos estar colocando a foto aí, para ver o que vocês acham, como é que vai ficar, é, vai servir de sombra, porque durante o dia a idade pode ficar lá, mas lá vão levar ninhos, né, lá vai ser local para elas dormirem, e aqui com essa, esqueço o nome, não sei se é pergolato, redondo, vai ser muito legal, vai ficar bem natural, um ambiente de sombra, quando a galera vier aqui visitar, vai entrar, vai ficar aqui embaixo, como aqui vai ter pontezinha, então nós, isso vai ser por cima da ponte, eu acho que vai ficar bem bacana, vamos estar colocando a foto aqui para vocês verem, depois vocês comentem aí, o que vocês acham, mudando um pouquinho de plano por aqui, né. Pessoal, começou a chover aqui, vamos deixar de terminar ali, está batendo, está fazendo barulho demais, e assim que ele terminar, nós vamos estar colocando as telas aí, voltamos aqui, estou mostrando para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabamos de quebrar isso aqui, está vendo? Agora nós vamos botar um quadro aqui, acompanha, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, o pedreiro não veio agora de tarde, e aí eu tenho que chumbar isso aqui com massa, porque tem aves ali, né, então se a ave fugir, ela tem que encontrar isso aqui, aqui ainda não tem tela, então eu estou obrigado a fazer o papel de pedreiro hoje. Estou sem microfone, porque não estava esperando que a gente ia filmar, o cinegrafista chegou aqui para a gente fazer a filmar disso aqui, então talvez o som não saia muito perfeito, mas é isso aí pessoal, olha como é que está ficando, que aí ele vem amanhã, o pedreiro vem amanhã, ele termina isso aqui, está vendo? Olha como é que está ficando, olha como é que está ficando, porque nós até arrumamos a pessoa, o rapaz que vai pintar isso aqui, inclusive ele já pintou o lado de lá todinho, passou textura, e aqui nós vamos primeiro terminar esse reboco todo, que está na reta final, para a gente limpar isso tudo aqui, pintar, e ficar faltando só a tela, né, a tela e os troncos, que nós vamos arrumar um monte de tronco de árvores, botar aqui, bromelos, gramar, paisaginhos vai ser comigo, vai ficar bem bacana, acompanha que vai dar tudo certo, eu sei que vocês já estão, olha, há mais de um ano acompanhando esse trabalho da gente aqui, mas estão vendo aí, né, o esforço da gente, a hora que dá eu largo tudo, venho para cá, dou uma mão, dou uma força, e vamos que vamos, não podemos desanimar não, porque o ano que vem nós queremos fazer isso aqui ficar muito bonito, o pessoal com muitas aves bonitas, pretendemos adquirir outras aves aí, vamos lá, acompanha com a gente aí, sei que vocês estão aí já comidos há bastante tempo, vendo nosso trabalho, nossa dedicação, assim que isso acalmar, nós vamos voltar do zero, fazer viveiro, ensinar a vocês como é que faz, ensinar, dá muita dica bacana aí, vamos! E aí, um grade colocado no lugar pessoal, botar uma coisa para vocês, eu estava segurando aqui, essa grade caiu, não tinha colocado direito ainda, estava só encostado, bateu na minha cabeça, botei um gelinho aqui, ó, até aqui, vai dar uma pancada aqui na minha cabeça, mas foi tudo bem, não aconteceu nada, não mexeu, não fez nada, e é isso, trabalho não tem jeito, né? Ainda mais certos lugares, certas posições, difícil de trabalhar, nós estamos em cima do andame, mas deu tudo certo, ó, como é que ficou aqui, bem arrumadinho, uma tela super grossa, buraquinho pequenininho, que ó, acho que nem só camundongo, muito pequenininho para passar, não vai passar, então, ficou pronto, agora nós vamos lá por dentro, dar uma arrematada lá, e amanhã o pedreiro, quando chegar, já vai encontrar isso no lugar, ele vai só terminar aqui, para ficar pronto esse lado aqui, né? Para partir lá para trás. Viajei essa semana que passou, e lá onde eu fui num lugar, em Minas Gerais, muitas aves bacanas lá, silvestres, muitas maitacas, as pessoas não pegam, isso é bem bacana, né? Conservar as aves silvestres na fauna, né? Onde, na verdade, na verdade, as maitacas não eram nem para estar lá no meio da cidade, né? Porque as matas, praticamente, não existem, né? Então, as aves estão indo para as poucas árvores que existem na cidade, né? Nós vimos muita maitaca na cidade, eu tentei filmar algumas coisas para vocês, vou ver se eu consigo mostrar para vocês algumas coisas aí, compartilhar com vocês esse passeio que a gente fez. Aqui, pessoal, olha, um lagarto, olha. Vai entrar no buraco, quer ver? Olha que legal, ó. Olha, vai entrar no... Viu, pessoal? Olha, olhando. Olha a cabecinha dele, olha. E mora aqui, né? Olha. Rio, gente, ó. Que legal, olha. Um lagarto. Aqui no Parque São Lourenço, tem de tudo aqui, tem um monte de aves silvestres, tem lagarto, tem um monte de coisa bacana aqui. Pessoal, agora sim, botei um pouquinho da minha imagem aqui. Olha, continuamos aqui em São Lourenço, chovendo. Aqui tem sagui, ó, tá vendo? O saguizinho, tem lagarto aqui. Nós já conseguimos filmar um lagarto, conseguimos filmar alguns bichinhos. Olha a vista aqui como é que é bonito, hein? Tá vendo, pessoal? Estou sem cinegrafista aqui, mas tentando mostrar alguma coisa pra vocês. Olha que lugar é esse, olha. Que lugar bonito. Os maitács estão gritando lá atrás. Quero lá ver, quero tentar acalmar ela. Olha a chuvinha. Que jardim bonito aqui atrás, ó. Gente, eu já vi aqui, olha. Eu já vi aqui coleirinho, eu já vi aqui coleirinho do breve, eu já vi cantando aqui bigodinhos, sabiá, muitas aves bonitas. Percorrendo aqui ainda São Lourenço, olha. Esse parque aqui. Olha que lago aqui atrás. Que vista bonita, né, pessoal? Que vista bonita, né, pessoal? Que vista bonita. Mas tá bem bonita aqui. Muito barulho de maitács, mas elas voam muito alto. João de Barro ali. Vamos lá. Vamos lá. Mas tem muita maitács, muitos. Olha que grossinho. Olha que perfeito de tronco. Muito arborizado aqui, muito bonito. Olha o trenzinho. De tronco, olha. Criatividade, olha. Ah, mas a família é frita. Criatividade. A família é frita. Pessoal, olha como é que são as coisas, ó. Aqui tá um gavião predador, né? Todo mundo sabe. Ele caça, né? Ele tá ali, quietinho ali, ó. Esperando que a mãezinha patinha ali dê um mole. Mas a mãe não tá dando mole, não. Ela tá ali com os dois filhotinhos tomando conta, ó. Filhotinho tá tomando banho. Vou me aproximar ali, ó. Dois filhotinhos de patinha tomando banho. E a mãe, ó. Do ladinho, porque aqui tem um perigo, ó. Aqui é um predador. Que se a mãe demole com aquele filhotinho, o filhotinho vai pra água, mas a mãe tá bem atenta do lado, olha. Com certeza ela tá super vigilante. Pra não perder o filhotinho dela pro gavião, né? Olha. Tô indo aqui, vou mostrar pra vocês. Que coisa linda, olha. Olha, pessoal, que coisinha linda. Pato comum, né? Mas olha, o filhotinho, como é que é muito lindo, olha. O gavião foi pra lá, ó. Foi pra lá. A pata, na verdade, ela se sente segura quando a gente se aproxima dela, olha. Por quê? Porque ela sozinha aqui com os filhotinhos, ela é uma ave doméstica, né? O gavião seria um inimigo. Mas olha, a pata deixa eu chegar pertinho, porque ela sabe que eu não vou fazer nada. Ela é acostumada com seres humanos, né? Mas enquanto a gente tava longe, eu tava lá daquele lado de lá, ó. O gavião tava respeito. E eu acho que vem o marido dela aí, ó. E eu agora, eu acho que eu vou ter que sair daqui, que o marido tá vindo aqui, ó. Com certeza é o pai dos patinhos, vindo aqui proteger os filhotinhos. E eu vou me afastar, porque senão ele vai me atacar, ó. Viu, pessoal, que coisa linda, né? É ele mesmo, pelo gesto dele, um gesto de agressividade, eu tive que sair de perto. Senão ele ia me bicar, né, pessoal? Se ele parar por ali, é porque ele é o pai dos patinhos mesmo, ó. Passou direto. Ele deve ter um... Uma turma de pata aí dele, né? Um arém, né? Tem muitas árvores bonitas aqui nas árvores. Mas ela tá no meio dos galhos. Não sei que árvore é. Olha. Tem muitas árvores. Tem muitas árvores. Muitas árvores. Bacana. Viu? Ah, o outro carcará. Não sei se é um jovem, se é uma fêmea. Tá lá. Então a mãe, patinha, não pode dar mole com os filhotinhos dela ali. Bacana, pessoal. Pessoal, só finalizando aqui. Nós estamos no recinto dos agapornis e dos carros de sítios, né? Rendeu o negócio aqui. Tá cheio de agapornis, cheio de carros de sítios. E... Tomara que o vídeo que eu filmei lá em Minas, só que a hora eu filmava com o celular deitado, a hora com o celular em pé. Mas tomara que dê pra vocês verem aí um pouquinho, né? Muitas vezes... Muita gente aí que acompanha a gente também tem vontade de conhecer. Minas, a primeira vez que eu fui também, né? Então, pelo menos, eu estou compartilhando um pouquinho de como é que é lá, né? Esse lugar chama-se São Lourenço. Parte das águas. Muito bacana. Não consegui filmar muito bem as maitáques, mas lá tem muitos bandos de maitáques. Só que a gente fica, assim, um pouco triste. Daqui pra lá, a gente vê muito desmatamento. E quando eu fui daqui pra lá, eu estou observando que tem muitas pastagens. Quase não tem árvores. Aí quando você vê muitas maitáques, muitas aves no meio de bosque, no meio de casa, de praça, a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente sabe que essas aves deveriam estar lá no meio da fauna, no meio da mata, no meio da floresta. Mas estão acabando com a floresta, né? Tem muita terra, muita terra de pastagem. Mas é por isso que a gente cria aí as nossas aves vinhas exóticas, né? Pra ver se o pessoal protege um pouquinho as aves silvestres. Por falar nisso, eu estou aqui, do lado dessa focurinha aqui, que está muito dócil, né? Mostrei pra vocês um pouquinho da obra, mostrei pra vocês um pouquinho lá do nosso criatório, como é que está ficando. E é isso. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos aí. Vai ter muita coisa bacana por vir. Assim que acabar essa obra, não vejo a hora de acabar essa obra. Eu sei que vocês também estão aflitos, doidos pra esse viveirão sendo inaugurado. Já estamos alinhando aí algumas aves, surpresa pra vir pra cá. Mas agora falta o pesadão ali, que vai ter a tela, né, pessoal? Porque aí, ó, custa uma graninha e a gente vai estar trabalhando pra isso, né? É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanhando o nosso vídeo. Um abraço a todos vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário, suas sugestões. No próximo vídeo, nós vamos estar mostrando aqui os ringmecs, os lores, as rozelas. Estão mostrando essa bicharada aí pra vocês, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.